Olá, Vida e Atitude está começando. Hoje o nosso tema é empreendedorismo. O que é uma atitude empreendedora? As empresas, o nosso contexto, tudo tem sido transfigurado de uma forma muito acelerada e muito intensa. Consumo fácil, o obsoleto descartado, tudo em processo em buscas de constantes inovações. Para que essas inovações ganhem mercado, cheguem até os consumidores, estamos conversando sobre as ações empreendedoras. Essas ações empreendedoras definem a forma e a maneira como esses produtos alcancem o mercado. Para conversarmos sobre isso, hoje contamos com a presença de José Ayrton Brut, que é economista responsável pela implantação do Polo de Inovações Tecnológicas aqui da Universidade. Caro Brut, bem-vindo ao programa Vida e Atitude. Me diga uma coisa, o contexto empresarial, o contexto de produção, de mercado, disputa de mercado, esse processo todo é mesmo muito dinâmico? Bom, é muito dinâmico. A gente tem que partir do princípio que o processo de empreender é comportamental. Se a gente fala em questão comportamental, a gente já está eliminando a questão genética. Havia durante muito tempo a ideia de que as pessoas herdassem de seus antepassados algo como se fosse uma estrutura genética que dissesse, essas pessoas, algumas vão se diferenciar pela questão do encaminhamento das suas vidas profissionais. Uns terão um plano de carreira. Outros, um plano de negócios. A gente sabe hoje que não é assim, não existe um gene que define que o sujeito vai ser empreendedor. Poderia se dizer que o empreendedor pode ser construído, pode ser educado, preparado para ser empreendedor e não mais como uma qualidade herdada, uma qualidade individual, uma característica de personalidade, mais ou menos nesse sentido. Com certeza. É comprovado cientificamente. Uma das poucas coisas hoje que não se tem dúvida na questão do comportamento empreendedor é a questão relacionada à forma com que as pessoas se relacionam com esse tipo de vida. Não é genético. Comprovadamente, cientificamente comprovado que não é genético. Existe um estudo da Universidade Dabson College nos Estados Unidos que a partir da definição do código genético do ser humano, eles estudaram durante algum tempo a questão do medo. Ora, dizem os estudiosos que uma das questões mais importantes na questão empreendedora é a capacidade de correr risco. E se a gente relacionar o risco, a maior capacidade ou a menor capacidade de correr risco ao medo, e se nós levarmos em consideração que correr risco é uma das principais características empreendedoras, isso teria uma certa relação. Hoje não se fala mais nisso. Então, o empreendedor teria que ser uma pessoa que tem uma certa capacidade, uma certa habilidade para gerenciar o seu próprio medo? Olha, sim. Se nós observarmos a característica dos negócios que nascem, e aí nós estamos falando do empreendedorismo de negócios, se nós levarmos em consideração isso, poderia se dizer sim. A dificuldade que a gente tem nesse aspecto é que não tenha comprovação científica. De que sentido, assim, de comprovação científica, de que seja gerenciamento do próprio medo, da própria capacidade de ser audacioso, nesse sentido? É, que se saiba, pelo menos que eu conheça, não tem nenhuma publicação científica que relacione as coisas. Eu não sei se em outras áreas isso existe, mas na área do empreendedorismo a gente tem a nítida percepção de que, primeiro, o não é genético e, segundo, é possível sim se ensinar as pessoas a serem empreendedoras. O empreendedorismo também é um tanto quanto permeado pela noção popular de que tem que ser alguém muito hábil, está sempre à frente ao seu tempo, está sempre conquistando coisas, propondo novidades e teria um perfil muito característico. Como é que é esse perfil do empreendedor nesse sentido? Existe essa característica que popularmente se imagina que somente algumas pessoas têm? Ou ele, como é que eu vou dizer assim para ti, o empreendedor não tem esse glamour todo, ele é uma capacidade, uma habilidade, seja lá como for? Bom, essa colocação demanda uma série de situações. Eu vou me apegar a uma, a questão do glamour. Nós não podemos imaginar que o glamour esteja relacionado ao sucesso. Se nós fizermos isso, um negócio que não tenha nenhum glamour, ele não teria capacidade de êxito. eu vou dar um exemplo, um exemplo assim, talvez um tanto difícil de ser explicado, mas poderia ser um exemplo. Um negócio em uma área muito popular, de pequeno porte, como por exemplo, uma pessoa que sobreviva na sua comunidade vendendo alguma coisa. Se fosse o que as pessoas chamam popularmente de sacoleiro, digamos. Ali está uma pessoa empreendedora, talvez ela nem saiba, mas aquela atividade dela, por ser uma questão de sobrevivência, não tem glamour algum. No entanto, se você entrar num shopping center e visitar uma das lojas mais caras, sei lá, uma loja que vende bolsas de grife famosa, ali tem glamour. No entanto, ambos buscam o mesmo resultado. Os dois seriam empreendedores. Os dois são empreendedores e ambos buscam o mesmo resultado, que é o resultado do seu negócio, o resultado financeiro, o prazer, colocar o seu produto no mercado, vender, obter lucro e viver bem. Então, essas dimensões da capacidade empreendedora precisam ser muito bem explicitadas. Quando nós trabalhamos num ambiente universitário ou num ambiente de desenvolvimento de ideias, a partir do conhecimento gerado no âmbito da universidade, a primeira coisa que vem à mente é, isso é uma coisa glamurosa. Glamurosa. Quando você está falando em universidade, você trabalha com incubação de empresas aqui dentro da universidade, não é? Você é o responsável por isso. A nossa repórter aqui da TV Campos, a Manuela Fontana, ela fez uma entrevista com algumas pessoas que estão trabalhando nessas empresas. Vamos ver o que ela traz para nós, daí a gente segue conversando, ok? Ok. O Vida e Atitude de hoje está falando sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é um fator de desenvolvimento econômico e social de um país. Por esse motivo, vamos entrevistar representantes de empresas que ganharam destaque neste ramo aqui na UFSM. A Objetivo Júnior, ela foi criada em 1994, então ela já tem 17 anos, ela vai fazer 18 anos neste ano, né? E nesse sentido, o que ela faz? Ela presta serviços de consultoria empresarial. Então, a gente ajuda empreendedores a empreender, então a gente faz serviços, ajuda, contribui à medida que a gente faz serviços como pesquisa de mercado, estudo de viabilidade econômico-financeira, elaboração de um plano de negócio para essa pessoa que quer empreender, são alguns dos serviços que a gente realiza, então a gente estimula o empreendedorismo no mercado e dentro da organização, dentro da própria organização, a gente acaba sempre desenvolvendo a própria organização, né? O conceito do empreendedorismo que é trabalhado atualmente, ele não trabalha só com essa questão da criação de uma nova empresa. Tu dentro de uma organização, tu implementar um novo produto, implementar um novo serviço, fazer um projeto para contribuir com a melhoria da organização, né? Tu trazer resultados a partir do trabalho que tu está fazendo, é um trabalho que é estimulado dentro da organização e é considerada essa questão do empreendedorismo dentro da Objetiva Júnior. Um bom empreendedor consegue alhar seu conhecimento acadêmico a uma boa visão de negócios. Ele é proativo e está sempre atrás de novas estratégias para atrair seus clientes. Ele precisa prestar atenção ao que acontece na sua região e nas novas tendências do mercado, além de estar atento à pesquisa, já que é ela que trará as novidades para seu mercado. A gente tem um principal projeto, que é um sistema de monitoramento de pressão de pneus de veículos. A intenção desse sistema é basicamente monitorar a pressão individual de cada pneu e mostrar essa informação para o motorista. O que acontece? Esse sensor é plugado na roda, por exemplo, na válvula, e ele transmite a pressão, o exato de pressão e temperatura do veículo para um painel, via tecnologia sem fio, um painel como esse que fica no veículo. Em alguns segundos ele vai aparecer a pressão do pneu ali. No caso, 14 libros, o que é um pneu extremamente murcho. E esse valor da pressão é configurado, o usuário configura um limiar para dar um alarme de pressão, de subpressão ou sobrepressão. Um alarme sonoro e visual. Então, a finalidade do produto, as vantagens desse produto são várias, mas citando algumas. A economia de combustível, o aumento da vida útil dos pneus, em torno de 30%, a redução de emissão de CO2, que atualmente as empresas têm essa preocupação mais ambiental, a título ambiental. E, por exemplo, o tempo. Em empresas frotistas, ônibus ou carga, quanto menos tempo o veículo fica em trâmites de garagem, tempo é dinheiro. Então, tendo esse equipamento, a empresa não precisa verificar a pressão de todos os pneus, de todos os veículos, a todo momento. Aqui no Brasil, existe uma demanda muito grande de tecnologia de uma maneira geral. Inclusive, o governo apoia diversas formas de investimento nesse sentido. E nós, como somos todos engenheiros eletricistas, tivemos a ideia de seguir uma linha que um dos sócios já tinha, já tinha uma empresa, já tinha esse tipo de funcionamento, mas de uma maneira mais específica e dedicada. A gente resolveu se juntar e desenvolver esse tipo de trabalho que é muito carente no Brasil. Até a gente tem bastante dificuldade hoje de identificar empresas que façam, que prestem esse tipo de serviço ou desenvolvam produtos, ao invés de importar. Colocar em prática ideias inovadoras e que possam trazer algum benefício para um grupo ou uma população inteira é o caminho que muitas pessoas encontram para trabalhar. A Shipinside, ela nasceu com uma spin-off de um grupo de pesquisa aqui da universidade, do GEMICRO. E ela desenvolve soluções basicamente com dois focos. Soluções em eletrônica embarcada e soluções em RFID. O que é isso? Soluções em eletrônica embarcada caracteriza a parte da empresa que atua desenvolvendo novos produtos. Ou desenvolvendo novos produtos que se utilizem de eletrônica, ou nacionalizando produtos que já existam em outros países e não existam no Brasil, mas que alguma empresa tenha interesse em comercializar aqui no Brasil. Essa coleira é um exemplo, é o nosso primeiro produto que a gente está colocando no mercado. Ela é uma coleira que mede o tempo, o nível de atividade de uma vaca durante 24 horas, e ela mede o tempo que essa mesma vaca rumina em 24 horas. Mas aí você vai me perguntar, para que eu quero medir o tempo que a vaca rumina e o nível da atividade dela? Com dados como a ruminação e a atividade, os veterinários têm como fazer todo um histórico da saúde do animal. Eles têm como saber se o animal está estressado, se o animal vai entrar no cio, se a vaca vai possivelmente ter alguma doença, se ela vai ter tristeza, que chamam que é uma doença que mata muitas vacas. Então, é um primeiro produto nosso, a gente já deu entrada em patente nele, ele não existe desse jeito que a gente está propondo em nenhum outro lugar. Só para ter uma ideia do tamanho que esse produto já tomou no mercado, antes de entrar no mercado, há pouco tempo atrás, a Nestlé nos procurou para saber como funcionava esse produto e como ela poderia adquirir esses produtos para botar nas suas vacas. Mas, então, Brut, a Manuela nos traz uma reportagem, um levantamento pela TV de três empresas incubadas, me parece. Como é que se caracteriza essas empresas? Como é que elas surgem? Por que elas escolhem determinados produtos? E como elas os desenvolvem? Colocam em prática? Vamos dizer assim. Legal, Caio, ter se referido a isso. Eu quero fazer uma pequena observação. Hoje, a incubadora está sendo tocada pelo novo gerente, pelo meu colega Gilberto Tim Flores. E eu assumi um novo desafio a convite do professor Filipe para implementar o Polo de Inovações Tecnológicas e Sociais da Universidade. Estamos com essa ideia da implementação do Polo bem adiantada, já estamos com o edital pronto para sair à rua e vai ser um novo patamar do desenvolvimento do empreendedorismo no âmbito da universidade. Nós, nesse período, como a gente acabou de ver aí, a incubadora já foi responsável por colocar no mercado 21 novas empresas, todas elas intensivas em tecnologia, onde o principal insumo não é o capital nem o trabalho, é o conhecimento. E hoje nós temos residindo, residentes no ambiente de incubação, dentro da incubadora Tecnológica Santa Maria, 18 empreendimentos que são cuidados desde que nascem até a sua graduação, que é o termo que a gente usa quando a empresa está pronta para sair o mercado. Hoje, a Universidade Federal de Santa Maria está implementando aquilo que a gente chama de círculo completo do processo do empreendedorismo inovador. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam isso, nós iniciamos com a pesquisa, ou seja, aquilo que é gerado no ambiente de desenvolvimento científico e tecnológico da universidade, laboratórios especificamente, e ali surge a ideia de um negócio. Estamos falando então do empreendedorismo de negócio. Vamos fazer um suspensezinho, nós vamos ter que interromper um pouco agora, fazer um intervalo, um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos conversando hoje com o economista José Ayrton Brutti, voltamos daqui a pouquinho. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br.tvcampus e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Acesse o site ufsm.br.tv. 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 Estamos, então, reiniciando o programa Vida e Atitude, hoje, agora, no segundo bloco. Queria fazer uma, salientar alguma novidade, que é o nosso cenário, não é? Bem mais estruturado, mais colorido, mais bonito, e que tenho o prazer de convidá-lo, hoje, o economista José Ayrton Brut, que estava falando sobre o nascimento das empresas. E, dando continuidade a essa conversa, Brut, como é que, então, se dá esse processamento desse nascimento das empresas incubadas? A gente estava falando, então, sobre a questão do nascimento daquilo que nós chamamos da ideia que vai ou não gerar algo que possa ser transformado em negócio. Parece uma coisa muito complicada, mas é muito simples. A universidade, ou as universidades, de um modo geral, no mundo inteiro, elas se caracterizam por gerar ideias. Muitas não são aproveitadas. Outras podem se transformar em processos ou produtos inovadores e que possam ser benéficos à sociedade. Quando tu traz um assunto, bem, talvez eu te corte um pouquinho, mas talvez quem esteja nos assistindo queira saber também. Quando que uma ideia boa é aproveitada e quando que uma ideia boa é descartada? Que fatores, vamos dizer assim, levam a essa discriminação, essa diferenciação? Ou aproveitamento ou não aproveitamento de uma ideia boa? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Aí nós vamos voltar àquela nossa primeira conversa sobre a questão do comportamento. Muitas vezes as pessoas não acreditam na própria ideia. E isso acaba sendo substituído por uma outra ideia, porque nós, seres humanos, somos plenos de ideias. Os empreendedores, eles conseguem direcionar essas ideias para fazer algo em benefício próprio, um negócio, ou em benefício de outros, por exemplo, o registro de uma patente que possa ser explorada por alguma outra empresa ou por algum outro negócio que já tenha tradição em desenvolvimento de negócio. Nós, na universidade, nas universidades, de um modo geral, o nosso negócio é outro. Não é a atividade fim da universidade, não é gerar negócios. Hoje nós temos essa visão de que é possível, sim, através da pesquisa, desenvolver novos negócios. E a Universidade Federal de Santa Maria, como eu estava dizendo antes, nós agora, nesses últimos tempos e nos próximos meses, imagino que até o final desse ano, começo, metade do ano que vem, nós vamos ter aquilo que nós chamamos do círculo completo do empreendedorismo inovador. Isso tudo é controlado cientificamente, metodologicamente, tem um controle sobre isso. Existe um histórico que se eu fosse buscar nos arquivos desse centro tecnológico. Eu encontraria a evolução dos processos que incubaram empresas, que desenvolveram empreendedores. Isso é um controle, é uma pesquisa que existe isso. Não é exatamente uma pesquisa. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com isso há aproximadamente 20 anos. É um bom tempo. Não é uma coisa nova. E esses dados, eles estão registrados. Sim, no nosso caso, nós temos tudo registrado, até porque nós estamos dentro de uma universidade pública, aqueles conceitos de transparência e tal. Isso foram observados desde o começo. Para a gente ter uma ideia, esse projeto de extensão, que é coordenado pela professora Nilza Zampieri, ele tem algo como 18, 20 anos, ele iniciou lá nos anos 90, dentro do curso de ciência de computação, na época, nem sei se era esse o nome, talvez até fosse bacharelado em informática, iniciou lá dentro do centro de tecnologia. Hoje não. Hoje nós temos empresas incubadas e negócios gerados em todas as áreas do conhecimento, ou então, pelo menos, vinculados a todos os centros de ensino da universidade. Retomando ao VT que a gente assistiu, o empreendedorismo tem a ver com inovação. Aquela simples válvula colocada no pneu ali, para ver a pressão, aferir a pressão do pneu. O que aquilo traz de benefício, vamos supor, para quem tem um carro, para quem tem um caminhão, para quem tem um ônibus, enfim, para uma empresa? Qual é o benefício daquele pequeno instrumento, por exemplo? Olha, hoje, quando a gente fala em empreendedorismo inovador, a gente está falando de duas coisas que, conceitualmente, são dependentes. Nós podemos empreender no setor tradicional da economia, não tem problema nenhum. Só que dentro de uma universidade, junto com o conceito de empreendedorismo, tem que vir junto o conceito da inovação. Isso é que vai gerar valor agregado ao produto inovador que vai ser colocado à disposição ou da empresa maior que queira desenvolver aquele negócio a partir do registro de uma patente ou através, como a gente viu há pouco, de uma empresa spin-off, que a gente chama de empresa gerada de pesquisa no ambiente da universidade e que ela própria, através de seus pesquisadores, no caso, aqueles dois empreendedores que apareceram dando a entrevista, eles estão demonstrando a utilidade do seu produto, que é aquela válvula, e, ao mesmo tempo, a expectativa de que aquilo se transforme em algo que tenha muito repercussão do ponto de vista financeiro, já que o objetivo deles é negócio. Pelo que eu estou entendendo, os termos empreendedorismo e empreendedor se diferenciam em parte, embora relacionados. Eu estou entendendo que empreendedorismo é, talvez, a criação, a geração de novas tecnologias. E o empreendedor é o que leva essa mercadoria, essa tecnologia ao mercado. Seria mais ou menos... Daria para fazer essa diferença ou não? Na verdade, você está fazendo uma relação pertinente. Se nós fôssemos colocar para outra ciência, o empreendedorismo é a ciência, como a matemática é a ciência. O empreendedor é a pessoa, como o matemático. Uma relação que me surgiu agora. Ou seja, o diferencial é a pessoa. A ciência dá as condições. A pessoa é que vai utilizar aquele método científico, ou aquela condição que o conhecimento... Que vai tornar viável a construção de um produto, de uma tecnologia, e vai levar à sociedade, vai oferecer à sociedade. A partir do conhecimento científico. A partir do conhecimento científico. Então, aí eu acho que a gente consegue fazer uma bela de uma diferenciação entre o processo, ou a ciência, e a pessoa. Isso é um negócio fantástico. A gente tem trabalhado há muitos anos, eu até já escrevi alguma coisa sobre isso, e tenho a expectativa de que, quando eu tiver mais tempo de continuar escrevendo, o tema é instigante. É um negócio fantástico a gente ver a universidade proporcionar ao seu aluno, afinal de contas, a nossa matéria-prima, que a gente possa ter alunos com um diferencial competitivo, e que eles entendam que é possível viver do conhecimento, e sair da universidade, ao invés de sair procurando emprego, sair oferecendo emprego. Uma outra confusão que, às vezes, eu penso que seja, talvez até estejam coadunados, não é? Mas, quando se fala em empreendedor e líder, tem relação ou uma característica não tem nada a ver com a outra, ou se associam, mas são independentes? Eu não trabalho muito com liderança. Nós temos, assim, é uma área bastante complexa do conhecimento. Eu posso falar, assim, um passando, digamos, sobre o tema, porque uma das características empreendedoras muito fortes, e aí eu posso falar sobre isso, que é a minha área de estudo, é a liderança. O empreendedor, a pessoa ou o empreendedor, é um líder nato. Ele consegue ter uma coisa importante, que é a capacidade de persuasão. Isso são características... Do empreendedor. E do líder. E do líder. Ah, então, tem momentos que andam juntos. É, nesse caso e em algumas outras características empreendedoras. Eu não vou me arriscar muito na questão de liderança. Diz uma coisa, então. As mudanças são inevitáveis e aceleradas, que a gente está vendo falar a todo momento sobre isso. As empresas também se transfiguram, se transformam, tem outras facetas, outras formas de se apresentar. As empresas online, como que acontece o empreendedorismo dentro dessas empresas, para essas empresas? Empresas online têm diversos tipos. Digamos assim, pegando portais de venda. Portais de vendas, acho que eu quis me referir. É uma empresa tipicamente online. Hoje, um mercado que cresce no Brasil, no ano passado, cresceu algo como 40% em relação ao ano anterior. É algo fantástico. Todos nós, algum dia na vida, se não compramos ainda, vamos comprar algo através de algum portal de venda. E cada vez parece mais seguro, não? É, a segurança no meio eletrônico, especialmente web, ou caminhos que são explorados comercialmente via web, eles cada vez oferecem mais segurança, especificamente, hoje, o exemplo mais claro que nós temos são os sistemas bancários. Cada vez mais seguros e cada vez investem mais em sistemas de segurança bancária. Brutinho. E as empresas públicas, elas também têm mudado muito. Como é que você vê empreendedorismo público e como é que a gente podia fazer uma relação entre empreendedorismo público e empreendedorismo privado? É possível? Sim, muito possível. Outra colocação legal, assim, muito bom de se falar sobre isso. Houve muito tempo, eu vivenciei isso, eu estou com 30 e poucos anos da Universidade Federal de Santa Maria, e eu, lá no começo da minha carreira, eu vivenciei muito isso. É a questão de que o funcionário público, ele teria dificuldade, ou que ele teria menos importância do que o empregado de empresa privada, porque o empregado público, ele faz um concurso, ele ingressa na carreira, tem estabilidade, tem outras coisas que inibiriam sua capacidade empreendedor. Hoje isso não existe mais. O que mudou? Mudou muito, nós vivemos hoje na sociedade do conhecimento, se vocês observarem hoje a quantidade de pessoas no ambiente das empresas públicas, que tem a sua formação superior, que tem o seu mestrado, o seu doutorado, suas especializações específicas, Isso fez com que esse perfil do funcionário público tenha mudado muito nos últimos tempos. Eu vivenciei isso. As empresas públicas se aproximam, de uma certa forma, da funcionalidade das privadas. Com certeza. Hoje, as empresas públicas que não tiverem eficiência e eficácia, elas vão ser, de alguma maneira, elas acabam não prestando aquele serviço que o cidadão espera. E isso hoje é muito complicado para essas empresas públicas ou para os órgãos públicos se explicarem em frente à sociedade se elas não tiverem eficiência. Brutinho, rapidinho assim. O que você definiria como uma atitude empreendedora? Agora fechando o programa, o que é uma atitude empreendedora? É comportamento. É fazer a diferença. Se nós fizermos sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente tem que reconhecer que isso é mais fácil. A repetição é mais fácil. O desafio é fazer diferente. É pegar algo como aquilo que a gente viu ali, que foi apresentado. Uma simples válvula de pneu ou um chip de computador e transformar em algo que possa ser muito útil e benéfico à sociedade. Tu imagina, tu está dirigindo o teu veículo, às vezes sem perceber, um pneu furado que pode causar um grande acidente. Ou imagina um ônibus com quantas vidas dentro, ou um caminhão desgovernado por rebentar um pneu. O operador daquela máquina, o motorista, ele vai ter imediatamente a sinalização de que o pneu está tendo algum tipo de problema. Em relação lá também ao exemplo que foi colocado pela outra empresa, a questão da coleira para as vacas produtoras de leite, o que vai representar na qualidade do produto que vai chegar à mesa da pessoa que vai se alimentar daquilo. Então, isto que é a diferença. E isso tudo está sendo desenvolvido dentro de uma universidade pública. A nossa universidade. A nossa universidade. Que tem tradição, tem liderança. Hoje nós temos a maior incubadora em número de empresas do estado do Rio Grande do Sul, poucas pessoas sabem disso. Nós também estamos caminhando para ter o primeiro círculo completo do empreendedorismo inovador, a pesquisa, a pré-incubação, a incubação de empresas, o pré-parque tecnológico, que é o polo de inovações, e o parque tecnológico está sendo construído lá no Distrito Industrial. É muito bom conversar contigo, mas o nosso tempo é limitado, não é? E estamos hoje concluindo mais um Vida e Atitude, contando com a presença do economista José Ailton Brute, responsável pela implantação do polo de inovações tecnológicas aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado pela audiência e até o próximo Vida e Atitude. E atitude.